Olá meninas e meninos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu venho aqui a desvendar uma coisa que eu guardo há muito tempo. É um medo enorme de, sei lá, de expressar-me, aliás, de dizer o que eu quero desvendar. Eu vou direto ao assunto. Eu amo cantar e eu sempre, desde pequena, desde que eu comecei a querer cantar, a pegar no comando e começar a cantar, foi... Foi daí que eu percebi que gostava bem de cantar. A vergonha é aquela coisa que nos impede de seguir os nossos sonhos e é o que eu venho dizer aqui. Eu vou cantar para vocês, é verdade, e eu estou-me pouco a importar o que é que vão dizer, se eu canto bem, se eu canto mal. Claro que há opiniões e opiniões e eu vou respeitá-las a todos. Eu não sou uma cantora profissional, eu nunca tive aulas de canto, eu nunca tive nada relacionado a canto. Eu compartilho este vídeo não pelo facto de eu estar a cantar, mas pelo facto de eu ter dito que... Não deixe que o medo vos afete, que vos impeça de prosseguir com os vossos sonhos. Eu admiro bastante as pessoas que realmente, hoje em dia, estão atrás dos sonhos. Ok, vamos lá começar com o canto e tudo mais e eu peço desculpa se eu me atrapalhasse ou desafinasse, eu sei lá. Eu estou um pouco nervosa porque eu quero muito publicar este vídeo, mas estou aqui, tipo, vou publicar, não vou publicar, vou publicar, não vou publicar. Não sei, vamos lá, porque eu quero começar a cantar sem mais demoras e eu vou cantar a música da Adele, Hola Hask. Eu vou deixar meu coração e a porta, eu vou dizer uma palavra, que eu sempre digo antes de você saber. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. This is my last tonight with you Hold me like I'm more than just your friend Give me the memory I can use Take me by the hill we do What lovers do No matter how this ends Cause what if I never love again? I don't need your honesty It's already in your eyes And I'm sure my eyes they speak for me No one knows me like you do And since you're the only one that matters Tell me who do I run to Look don't get me wrong I know there is no tomorrow All I ask is if this is my last tonight with you Hold me like I'm more than just your friend Give me the memory I can use Take me by the hand What we do What lovers do No matter how this ends Cause what if I never love again? Let this be a lesson Let this be the way we remember us I don't want to be cruel Oh, vicious And I'm asking for forgiveness All I ask is if This is my last tonight with you Hold me like I'm more than just your friend Give me the memory I can use Take me by the hill we do What lovers do No matter how this ends Cause what if I never love again? That's it, guys. I hope I have shown you the amount I like to sing I apologize for having to be disaffined Sei lá, eu estou um pouco nervosa Muito honestamente E eu só espero que vocês partilhem o vídeo Subscrevam-se no canal E por favor, não deixem que nada atrapalhe os vossos sonhos E lutem por eles E isso eu espero muito Muito que vocês tenham gostado E sigam os vossos sonhos É isso, até ao próximo vídeo